Olá meus amigos aqui é o Leocassi Pesca tô apresentando um vídeo aqui para vocês galera mais um graças a Deus tô indo para a ceva de paca galera tô com a x1000 vem eu e meu irmão aqui e minha patroa vou deixar eles pescando enquanto eu vou na ceva de paca aí tava mexendo aqui galera de longe eu vi o casco eu achei que era um tatu mas olha o que que era galera ó E aí e olha o tamanho desse cagro galera o caraca tem uma asa branca aqui em cima desse pau e voou mas galera o tamanho desse cagro galera tá louco a gente dá uns dois palmos galera ó ó caraca bicho chegou mijar de medo ó o tamanho desse cagro galera e o cobre o cobre é bem para colar galera para aquele lado ali ali tem uma laguna eu acho que ele tem para lagoa e deixar o bicho em paz aí mas eu nunca tinha vindo um cagro desse tamanho galera esse cagro ele deve ter o que uns vinte anos olha o tamanho desse cagro galera ó e tem mais de palmo mais de um dois palmos galera é grande com boa vou colocar minha x1000 do lado dele aqui para vocês verem e lá galera quem conhece a luneta riro sabe que ela é uma luneta muito grande olha o tamanho da luneta a luneta riro perto desse cagro ele tem colhido galera eu não abato cagro viu não abato não como e não e não aceito que mata porque é um animal inofensivo galera não faz mal a ninguém e e não serve nem para comer também então não abato galera esse aí é vou para selva de pacas mas esse aqui vai ser outro vídeo vídeo viu agradeço a todos escreve aí no canal e deixa o joinha valeu